Olá seja muito bem-vindo ao Palas Treinamentos e Cult no vídeo de hoje é falar de mais um edital aberto lá na Bahia Ok e esse edital aqui para o Cefac Moc é um extra prepom Ok e já já vou te mostrar porque que ele é um extra prepom porque ele não estava previsto dentro daquela rela de processos seletivos que eu abrir agora primeiro semestre ele tá fora do prepom e graças a Deus abriu aí mais um editalzinho aí para o Cefac Moc moço de conversa Ok ou mais antes começar a falar e destrinchar tudo edital junto de vocês peço a você que deixa aquele like e se inscreva aqui no canal e também olha a descrição do vídeo porque eu vou deixar para você o link do nosso site onde você pode estar acessando e se cadastrando está recebendo diretamente no seu e-mail todas as informações sobre o processo seletivo da Marinha Mercante Ok aqui é só colocar o seu nome escrever o seu e-mail com todas as letras minúsculas é muito importante e clicar enviar para mim que você estará cadastrado em nosso site Ok e toda vez que tiver uma novidade ou abertura de um processo seletivo da Marinha Mercante como este eu vou estar enviando diretamente para o seu e-mail Ok na descrição do vídeo também vai ter o link do nosso conteúdo que a nossa postura de português e matemática com tudo que você precisa saber e estudar para as provas do Cefac Moc, Cefac Mão, Cefac MFC, Cefac Mfm, Cefac Máquim, Cefac CTS que é para cozinheiro, taifeiro e enfermeiro então esse aqui é a página aqui do do nosso conteúdo onde você pode estar conferindo e dando uma olhada atualmente são 41 provas anteriores que vai junto aí com o nosso conteúdo e também tá adquirindo aí nosso conteúdo além de toda a parte teórica de português e matemática que você vai tá levando para estudar você também vai ter exercícios para treinar parte teórica são 500 exercícios para ter na parte teórica de português e matemática e também você vai levar todo o nosso acervo de provas anteriores para que você possa treinar diretamente com a banca examinadora beleza além disso você também vai ter a resolução das questões de matemática das provas anteriores em vídeo para que você possa tá acessando toda vez que você tiver uma dúvida numa questão de matemática das provas anteriores você pode tá acessando e vendo como que é feita aquela questão como é resolvido aquele tipo de questão beleza bom também na descrição do vídeo você vai encontrar aí o nosso grupo do Facebook para você falar que mó que você fala que não você fala que mfc se fala que mfm se fala que maquimã caque ctcdm caque é ótica que ctr ou seja tudo relacionado a marinha mercante toda vez que tiver um assunto pertinente uma pergunta uma dúvida ou algo relacionado ao assunto eu vou tá colocando aqui no grupo e também pessoal que deseja também divulgar para vagas de moços convergem moço de máquinas oficial o que for voltado para marinha mercante eu vou tá colocando como tá aqui GR Marítimo postou aqui essa vaga e eu tô colocando aqui no grupo para quem for do interesse pessoas que já passaram processo seletivo já estão formados estão busca da sua colocação no mercado pode tá aqui também no grupo eu vou tá divulgando Ok e também a descrição do vídeo vai ter o link aí do nosso Instagram que a gente faz divulgação dos processos seletivos e também responde a pergunta do pessoal as perguntas do pessoal em vídeo beleza dito isso vamos falar sobre esse edital correto mas antes só para mostrar aqui porque que ele é extra prepom aqui no prepom ó se facmo que só estava previsto agora primeiro semestre em Angra do Reis Rio de Janeiro Vitória Parnaíba Rio Grande Rio Grande do Sul né São Sebastião e se facmon no Rio de Janeiro não estava previsto na Bahia e graças a Deus abriu esse extra prepom aqui beleza então para gente acessar o edital a gente tem que entrar no site da Capitania dos Portos da Bahia né que a gente escreve aqui Capitania Cadê o Porto de Salvador Cadê Portos escrevi errado só vou até deixar aqui né Porto de Salvador vai entrar no Capitano dos Portos da Bahia só lembrando esse link aqui vai estar na descrição do vídeo então se você não quiser acessar pelo Google é só e vir aqui na descrição do vídeo que vai ter esse link aqui até aqueles que já coloca cadê tá lá portaria do dia 19 de agosto de 2002 estabeleceu período não não tá aqui não então vamos lá vamos fechar isso aqui então é só clicar aqui ó bem aqui no início a Capitania dos Portos da Bahia curso de formação de Aperfeiçoamento tá bem logo aqui no início não dá para me sublinhar vou tentar dar um zoom aqui é bem isso aqui ó acho que tá dando para você ver curso de formação e aperfeiçoamento de aquaviários clicou nele vai tá aqui embaixo curso de formação aquaviária então tem dois processos seletivos aqui aberto mas para frente eu vou tá fazendo o Cefac MacMoc também vai estar na Bahia mas hoje vamos falar do Cefac Moc que já está aberto Ok então tá aqui ó processo seletivo de curso de formação de aquaviários moço de conversa Cefac Moc turma 1 2023 edital divulgações e instruções ao candidato só clicar aqui eu vou abrir uma nova aba para deixar aberto e tá aqui ó edital vou dar um zoom normalmente 183 por cento fica bacana não sei se nesse aqui vai ficar bacana eu vejo vai ficar legal aqui todo mundo conseguir enxergar ficar legal eu acho que tá legal então vamos lá então tá aqui o edital capitana dos portos da Bahia processo seletivo curso de formação de aquaviário moços conversos Cefac Moc 1 2023 então vamos lá instruções instrução ao candidato um navio bonito aqui não sei do que que ele é não dá para saber direito né mas pode ser o químico gazeiro não gazeiro não é porque senão teria os silos aqui em cima né então vamos lá ato da portaria né então foi dia 30 de março que aprovou vamos lá que tá o índice do edital os anexo né calendário de evento ficha descrição conteúdo programático folha interpolação de recurso declaração de residência que é bacana né e vamos lá disposição preliminares então ele fala aqui aqui ó cadê tô vendo esse edital junto com vocês eu não tinha aberto ele né então as vagas são 30 vagas né é em mínimo seja não que tem que negócio de 30 por cento dos candidatos pelo menos aprovados né na última etapa são 30 vagas no mínimo para formar a turma aí seria 9 né mas tô vendo aqui que eles a gente desceram para para 20 mas mais para frente a gente vai ver isso aqui então aqui período do curso então lá condições necessárias para inscrição esse camarada aqui vamos começar por aqui então a condição básica aqui ser brasileiro nato ou naturalizado ter no mínimo 18 anos no ato da matrícula tô achando bem bacana que ultimamente eles têm colocado no edital que é 18 anos no ato matrícula isso permite que as pessoas que tem 17 anos durante o período de inscrição da prova do teste físico exame médico e etc possa ter 17 anos ainda porém no dia do ato da matrícula tem que ter 18 anos completo é o mínimo beleza não tem máximo mas tem um mínimo de 18 anos no ato da matrícula no dia do ato da matrícula tem que ter 18 anos beleza então possui escolaridade mínima do nono ano do ensino fundamental estar em dia com as obrigações militares e eleitorais eu vou tentar deixar aqui na descrição também do vídeo o link do tse para você tirar o nada consta aí do teu título de eleitor ok então na descrição do vídeo também vai estar isso aí e militar você tem que ter lá o o certificado de reservista é atender as demais condições estabelecidas no edital show de bola documentação necessária documento oficial de identidade válido é válido com certeza né duas fotos 3x4 cadastro pessoa físico normalmente isso tem na identidade já né etiqueta de dados pessoais da CIR e folha de registro de embarque para aquaviários lê bem isso aqui ó para aquaviários não quer dizer que você tem que ser aquaviários aqui é só para usar aquaviários lembrando pode ter alguém que seja já tinha ser marieiro auxiliar de convergem marieiro auxiliar de máquinas pescador ou da parte fluvial que esteja fazendo esse esse processo seletivo e eles por já ser aquaviários já tem uma CIR eles têm preferência e precedência ali no hora do critério de desempate então se tiver alguém que já é aquaviário empatou com alguém que não é aquaviário no número de questões de português e matemática então ele vai ter precedência ali e ele vai estar acima daquele que não não é aquaviário ok então é só para isso e se empatar duas pessoas que são aquaviários em questão de matemática e português o desempate entre esses dois aquaviários vai ser o tempo de embarque por isso que ele pede a CIR e o registro de embarque comprovando de conclusão do nono ano do ensino fundamental histórico escolar comprovando de residência e no caso aqui ele já vi que no anexo se você não tiver um comprovando de residência no seu nome ele vai dar um aqui um um dos anexos que é para você substituir a sua aí a sua o seu comprovando de residência você vai preencher e aquilo vai servir como o seu comprovando de residência Ok então é certidão certidão de quitação eleitoral como já falei no na descrição eu vou deixar ali o site do TSE para você tá preenchendo e tira no seu nada consta Ok é certificado comprove que o candidato sexo masculino está em dia com as obrigações militares que é o certificado de reservista dia de recolhimento da União no valor de oito reais que eu vou mostrar no final de tudo aqui eu vou estar mostrando como você tá fazendo o pagamento aí da GR1 e ficha de inscrição devidamente preenchida que o anexo 3 beleza então vamos lá tomar para frente ele deve falar isso aqui são as condições é necessária né documentação que tem que levar eu acredito na etapa de inscrição ele deve falar como que você vai fazer essa inscrição se vai ser presencial se vai ser pelo correio se vai ser pela capitania mais próximo se vai ser pela internet então a gente vai ver já já então vou continuar lendo aqui o edital para tá tirando as dúvidas então processo seletivo o candidato não poderá alegar desconhecimento das normas digitais tá beleza aqui normal né vou ver aqui é o livro primeira etapa primeira etapa entrega da documentação então vamos lá primeira etapa entrega documentação a a entrega documentação para inscrição deverá ser realizada presencialmente no Balcão de atendimento do Ensino Profissional Marítimo EPM da CPPE que a capitania dos portos da Bahia no período de 24 até o dia 22 do 5 então ele dá os horários aqui de funcionamento né então primeira etapa aqui você pode levar presencialmente você levar toda a sua documentação e lá fazer a sua inscrição outro critério aqui que tá aqui ó ou por meio dos Correios ou ainda por um pelo envio da documentação por meio de uma capitania delegacia ou agência mais próxima de você ou seja você pode levar lá presencialmente fazer sua inscrição ou você pode tá indo pegando toda a documentação e tá enviando pelo correio lógico que ele deve falar mais aqui para frente aqui que se for enviar pelos Correios toda a documentação tem que tá autenticada em cartório Ok ou você pode tá enviando também através de uma capitania delegacia ou agência mais próxima de você exemplo eu sou aqui do Rio de Janeiro se eu quiser fazer esse processo seletivo eu posso ir na capitania dos portos do Rio de Janeiro levar toda a minha documentação lá eles vão fazer o cara crachar né fazer a autenticação na hora e eles vão tá enviando para a capitania dos portos da Bahia Ok então tem essa alternativa aí então vamos continuar lembrando aqui os documentos devem ser enviados em envelope único para a capitania dos portos da Bahia situado na avenida ele tá aqui o endereço da capitania dos portos da Bahia Ok então vamos para as observações ele deve falar que isso é a solicitação inscrição enviada que esteja em desacordo previsto no edital e que não deve entrar na capitania até o último dia da inscrição não serão efetivadas ou seja a sua inscrição todo o documento tem que chegar lá na capitania dos portos da Bahia até o último dia da inscrição que se eu não me engano aqui é dia 22 do 5 ok vamos lá toda a documentação enviada pelos Correios deverá estar autenticada em cartório caso opte em enviar a documentação por meio de uma capitania agência delegacia as mesmas poderão ser autenticada pelo militar que receber entendeu então se você for enviar pelos Correios você tem que autenticar tudo em cartório se você for uma capitania e delegacia ou agência mais próxima da sua cidade ou na sua cidade você leva lá o original e cópia e o militar que tiver lá recebendo sua documentação eles vão fazer o cara crachar e eles vão tá autenticando na hora ali a cópia ok as solicitações de inscrição enviada por meio de uma capitania delegacia ou agência deverão ser digitalizadas enviado por e-mail é capitania dos portos aqui dá o endereço até o último dia de inscrição sendo sendo os originais enviada via postal ok então isso aqui é para capitania e delegacia agência que receber a sua documentação apenas pagamento da GRU não configura confirmação descrição aquele da instrução para você fazer o pagamento da GRU show de bola segunda etapa exame de conhecimento aqui a prova de português e matemática e lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link do nosso conteúdo que a nossa postura de português e matemática que esse camaradinha aqui ó com tudo que você precisa saber e estudar para as provas do Cefac e do CAC ok você vai levar toda a parte teórica de português e matemática mais 500 exercícios para ter na parte teórica de português e matemática e também todo o nosso acervo de provas anteriores para que você possa treinar diretamente com a banca examinadora e com o plus aí que tá com todas as questões das provas anteriores resolvidas de matemática das provas anteriores está resolvidas ali em vídeo para que você possa assistir beleza então vamos continuar aqui no edital terceira etapa entrega da documentação eliminatória local capitania dos portos né quarta etapa teste suficiência física né e quinta etapa a matrícula até a suficiência física eles vão falar com certeza um pouquinho mais para frente beleza então a gente vai fazer os detalhes vamos lá a distribuição das vagas o processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 30 vagas no curso de formação de Alpaviário Cefac e Móquina sendo necessário no mínimo vinte por cento dos alunos matriculares para a realização do mesmo ou se geralmente são trinta por cento eles solicitam né no mínimo para formar turma nesse caso aqui eles botaram vinte por cento show de bola reduziu um pouquinho mais é mais fácil abrir uma turma ok vamos lá exame de conhecimentos o exame de conhecimento será composto uma prova escrita de matemática de português do ensino do nível do 9º ano do 9º ano antiga oitava série do ensino fundamental a série realizada no dia 18 do seja tem que ter a data da prova horário das 9 às 12 3 horas de duração e tá aqui então a prova escrita aqui né programa de programa tá no anexo 3 tudo que você precisa saber lá né que isso deve estudar aqui material para você fazer a prova né vamos ver que você dá umas informações não sei aqui ele não disse quantas questões vai ser de português e quantas questões de matemática né não falou então depois ler isso aqui o que é importante informações preliminares para a realização da prova lê isso aqui tudo com detalhe só que é importante ele não falou aqui a quantidade de questões e normalmente são 20 questões de português e 20 questões de matemática pode ser também 10 questões de português e 10 questões de matemática mas normalmente são 20 de cada uma beleza então continua aqui para gente ver aqui ó as provas constarão de 40 questões objetivas tipo múltipla escolha sendo 20 questões de português e 20 questões de matemática de matemática então vai ser aí ó totalizando 100 pontos possíveis em cada prova show de bola então vai dar 5 pontos cada questão e vai lá será considerado aprovado como titular ou como reserva na segunda etapa o visão de conhecimento candidato que obtive a nota mínima de 50% em cada uma das disciplinas ou seja você não pode nem zerar a prova e tem que já tá pelo menos 10 questões de matemática e 10 questões de português para estar aprovado para ficar dentro dos dos seus reservas ok tanto nos titulares quanto nos reservas eu vou continuar aqui entrega da documentação né então aquele da data para fazer a entrega da documentação tudo bonitinho teste de suficiência física isso aqui é importante o a convocação para o teste física será publicado e disponibilizado em quadro em quadro de aviso da Capitana dos Portos e pelo site também no dia 14 do setem serão chamados candidatos aprovados normal o candidato será submetido ao teste físico no dia 17 show de bola agora esse aqui é mais importante vamos lá para ser submetido ao teste de suficiência física os candidatos deverão apresentar atestado médico emitido a menos de um ano que comprove o bom estado de saúde física e mental explicitamente boas condições visuais auditivas isso tem que estar escrito no 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 atestado médico ok conforme os parâmetros exigido para subalternos constantes na tabela 1 tal tal da convenção internacional de padrão de instrução aqui do STCW show de bola é a acuidade visual para longe avaliação de senso cromático então só que são os testes quem tá lá no 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 atestado médico tá audiometria é acompanhado parecer médico do otorrinolaringologista quem indique o índice obtido então essa parte aqui o item 7.4 é extremamente importante ok então atende-se bastante isso aqui cumpra no 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 atestado médico tem que cumprir tudo que tá escrito aqui beleza então vamos lá o que ele mais pede o seguinte índice mínimos serão exigidos em qualquer cuidado visual para longe ambos os olhos desde que com melhor correção possível alcance 20 por 20 em um dos olhos e 20 por 30 no outro é admissível a disco disco discromatopsia de grau leve ou moderado são tolerado perdas de até 60 decibéis nas frequências entre 250 e 13 mil Hertz e de 75 decibéis na frequência de 4.000 8.000 mesmo bilaterais ok então vai ter que ter tudo explícito isso no testar lá testado médico eu acho que eles não vão nem deixar aqui um modelo testado médico que esse aqui tá bem específico eu nunca vi no edital do cfac do cfac do cfac do cfac tão explícito dessa forma geralmente ele só pede para tá escrito isso aqui ó é bom estado de saúde física e mental e expressamente boas condições visuais e auditivas só que agora ele também quer os parâmetros ok então não testado médico além de tá escrito isso aqui vai ter que ter esses parâmetros todo aqui também beleza então atente-se ao item 7.4 do edital então vamos lá o candidato será aprovado se conseguir nadar os 25 metros sem limite de tempo em qualquer estilo de nada prova de natação ou seja nadar 25 metros da forma que você quiser e sem tempo limite e tem também a prova de permanência de flutuação durante 10 minutos sem auxílio de nada ok normal de todos os processos eletivos do cfac moc cfac mon cfac mfc mfm ou seja todos os processos eletivos do cfac do cfac é esse aqui é o teste físico ok então a matrícula tudo bonitinho então a matrícula o candidato aprovado essa aqui é a data que você vai ter que ter 18 anos estão ao candidato aprovado como reserva poderá ser convocada até o primeiro dia de aula que é dia 24 do sete então isso aqui beleza então depois no calendário de venda até a data da matrícula então até lá você tem que ter 18 anos ok disposição complementar de poder uma boa lida nisso aqui também e vamos ver aqui mais para baixo então vai ver que o anexo agora então os anexo anexo um calendário de evento né inscrição dia 24 a 22 do 5 tem um mês aí para você fazer sua inscrição então exame de conhecimento a prova no dia 18 do 6 divulgação do gabarito das provas de 19 do 6 divulgação dos candidatos aprovado de 11 do dia 18 do 7 entrega do testado médico exame médico e documentação é dia 13 do 7 teste físico 17 do 7 e classificação nesse final dia 18 do 7 e matrícula dia 24 do 7 beleza então tá aqui então você no dia 24 do 7 você tem que ter 18 anos de idade beleza vamos continuar ficha descrição anexo 2 então você vai você vai ter que levar isso aqui também preencher tudo bonitinho né e levar ou enviar dependendo como você vai fazer sua inscrição anexo 3 o conteúdo programático português e matemática eu acho que tá um pouquinho grande demais aqui para ficar né vamos botar para 180 dá uma regulada aqui já tá grande ainda eu de bola anexo 4 ficha interpolação de recurso caso você acha que uma questão esteja errada você pode estar fazendo o recurso da questão para anular ou trocar o gabarito o anexo 5 declaração de residência caso você não tem uma uma declaração no seu nome um comprovante residência no seu nome você pode tá preenchendo esse anexo 5 aqui e vai servir como a sua declaração de residência beleza e é isso aí ele não deu atestado médico porque desse edital aqui tá bem diferente então peço a vocês que vão fazer inscrição atentar bem o item 7.4 quem o atestado médico para fazer o teste físico é bem específico nesse edital aqui então tem que cumprir tudo que tá lá no 7.4 você for no teu médico para fazer o atestado médico ele vai ter que te passar o exame de audiometria e de acuidade visual e quando eu pegar o laudo dos dois vai ter que ter todas aqueles detalhes que tá no item 7.4 vamos voltar lá só para ter certeza do que tá falando ok então aqui ó no item 7.4 isso aqui tudo no teu atestado médico vai ter que ter isso aqui tudo beleza tudo isso aqui incluindo os relatórios aqui com os índices tanto de de acuidade visual e auditiva beleza bom dito isso vamos agora fazer a geriu o rio você tem que entrar no site da dpc marinha site da dpc caso não lembre tá lá na descrição do vídeo também do site da dpc clicou no primeiro link aí você vai entrar fecha aqui nesse clicar nesse códigozinho de barra aqui ó serviços dos portos da diretoria clica no código de barra vai entrar nesse site aqui é geriu o guia de reconhecimento da união vai clicar em serviços administrativos educacionais e vistorias aqui nessa parte só clique em li concorda e clique em continuar depois organização militar tem que ser a capitania dos portos da bahia beleza então procura aqui capitania dos portos da bahia cadê eu sempre me enrolo para procurar isso aqui para a bahia tá aqui ó capitania dos portos da bahia categoria e aquaviário tipo de serviço educacionais item do serviço é o de 8 reais inscrição em cursos do epm 8 reais depois é só preencher aqui o número do teu cpf teu nome completo telefone e-mail seu sexo cep endereço número complemento bairro município e escolher uma forma de pagamento só lembrando o que é o seguinte se você pagar com pics ou cartão de crédito quando você fizer o pagamento vai aparecer na tela que o pagamento foi concluído Ok então imprima aquela tela porque nessa tela se você pagar pelo pics ou pelo cartão de crédito tem um número da GRU e é extremamente importante você ter um número da GRU que você pagou Ok que isso que vai servir para você fazer sua inscrição incluindo comprovante de pagamento você tem que ter os dois né tanta tela ali se você pagar pelo pics ou cartão de crédito até ela tem o número da GRU então imprima a tela do computador Ok ou se você pagar por um boleto bancário boleto bancário vai ter que imprimir mesmo vai ter que imprimir o boleto bancário lá também tem o nome o número da GRU você vai pagar uma lotérica vai pagar nos Correios vai pagar uma agência bancária então ou online o que for você tem que ter o boleto e também o comprovante de pagamento Beleza então é assim que você faz a GRU Ok bom era isso que eu queria mostrar os senhores edital aberto aí para o Cefac Moc na Bahia Catena do Sport da Bahia que é em Salvador Beleza bom só para não esquecer deixa seu like se inscreve no canal dá uma olhada na descrição do vídeo vai ter o link aí do nosso site você pode estar acessando e se cadastrando para receber diretamente no seu e-mail para vocês informações sobre o processo seletivo também vai ter o link da nossa apostila vai ter o link do nosso grupo no Facebook eu subi aqui para mostrar a carinha dele e também o link aí do nosso Instagram Beleza bom era isso que eu queria mostrar os senhores fiquem com Deus espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima